Será que você conhece? Amém Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero e bem Maria que cura a cor Igual mas você me quer Me cura por mim ser bom Em casa a mulher que a terra criou O traspo de Deus Maria deixou O som de um rio Maria pregou Pro poder encontrar A paz Maria que fez Do Cristo falar Maria que foi Jesus Caminhar Maria que só Vem Brasil Maria que eu quero comer Vocês Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus E sua mãe Nossa mãe Mãe de Jesus Mãe de Jesus